Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e agora eu estou aqui na praça Castelo Branco à noite, fazendo mais um vídeo para vocês. Já são mais ou menos 9 horas da noite, 21 horas e esse é o nosso movimento nesse horário. Lembrando que hoje é segunda-feira e eu vou passar por esse lado. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos com uma nova iluminação aqui na cidade. Aqui tem esse carro, não sei que carro é esse. Então, o pessoal aqui está saindo da missa, vou aproveitar e vou mostrar também aqui a Rua dos Estrelhas, com sua nova iluminação também. Vitrine Store, Milene Velanes. Aqui é um dos lanches mais gostosos aqui do local, Tony's Lanches. Eu sempre lancho com ele. Pronto, saí agora aqui nesse lado. Aqui é a Rua Princesa de Isabel. Aqui tem essas lojas. Aqui fica o Senar, que é o Centro de Capacitação Regional de Itamaraju. Ali é a Farmácia Cabral e aqui é o Camelódromo. Tudo bonito. O Marajú está lindo, hein, gente? Aqui é a nossa rodoviária. E vou aproveitar e vou mostrar também a nossa José de Aschieta à noite. Eu sempre mostro durante o dia, de novo aqui na praça, onde eu te meterei o vídeo. E olha a diferença do movimento aqui à noite com o movimento durante o dia. Aqui é uma roda onde só tem loja, como vocês podem ver aí. Fala, galera! Daniela Móveis, Daniela Colchões e aqui a gente tem esse semáforo aqui próximo ao Correio. E o sinal aqui está fechado para mim. Abril. Então, vou aproveitar e vou mostrar também um pouco da nossa praça Nações Unidas. Aqui com suas lojas, seus placos luminosos, porte-frute. O Itamaraju está lindo, viu, gente? Vocês que moram fora, aproveitem para mandar um abraço para vocês. Então, Itamaraju está sim. E seguindo direto, a gente tem a rua JK, a Juscelino Kubitschek. E aqui é o Bradesco. O nosso banco Bradesco. Aqui o estacionamento do banco Bradesco. Aqui a agência do Cicobi. É o Cicobi da Cidade Alta. E eu vou agora para a Rua Piauí. Já que é contramão do passador aqui, eu vou andar um pouco também na Rua Piauí. Inclusive, a Rua Piauí também está com uma nova iluminação. Que legal, hein? O doutor Marcelo, sem dúvida, foi o prefeito que mais trabalhou pela aparência e beleza de Itamaraju. Aqui a Escola Municipal de Caxias. Viu, gente? Um abraço aí para o José Medrado. Sempre acompanha a gente. O meu GSC Gomes. Ferreira. Toda essa galera que segue a gente. Pessoal de fora. Pessoal da Espanha. Pessoal também lá do Espírito Santo. E aqui está piscando. Então eu vou passar. E agora eu estou na nossa Avenida ACN. E olha que bacana. Que beleza que está na nossa cidade. Eu fico alegre com isso. Olha que bonito. As pessoas têm prazer de... De arrumar suas casas. Aqui é o complexo policial. Esse trechinho está meio escuro. Merece. Carece de... De iluminação melhor. Aqui é a padaria pão de mel. 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 A padaria paga menos. O um dele está escuro. Mix moda. E aqui a gente tem o posto de combustível. O antigo posto S. Que agora é o Posto Avenida É o Posto Avenida Em homenagem A nossa Avenida ACM E aqui é o Jó das Bananas Vou aproveitar, gente Vou encerrar o vídeo aqui Já mostrei a praça Vou encerrar o vídeo aqui E vou comprar umas bananas aqui Com Jó Falou? Então este é o vídeo Quem gostou, eu peço que dê um joinha Comente, compartilhe E inscreva-se no canal Falou, Jó, beleza? Tem banana aí? É o que bem tem, né? Falou, gente Eu vou lá Obrigado aí, tchau Very cool Ai Ai, ai Ai, ai Very cool Obrigado, gente Obrigado, gente